Mais uma casa que saiu no mercado ontem, a gente correu pra ver. Bem bonita, essa casa é bem novinha, bem bonita mesmo. E janelão, olha que bonita. Também ninguém tem a parede entre as... Ah, é, que engraçado. Quanto você acha que daria pra pintar uns armários desses? Um banheiro. Uma banheira com TV. Por causa dos vizinhos, não aguenta. É muito americano essas vizinhanças. Muito americano, um sonho. E aí, gente, belezinhas? Eu sou a família do canal Brasílico. Estamos agora olhando mais uma casa que saiu no mercado ontem. A gente correu pra ver. Casa nova a gente tem que estar vendo porque, né? Estamos em contrato com uma casa, mas nunca se sabe. Muita coisa pode dar errado nesse processo de um mês aí. Então, a gente tem que estar olhando para opções Bs, Cs. Então, estamos vendo aqui as casas novas que entram no mercado. Mas as outras a gente já olhou tudo e todas já foram medidas. Vocês acreditam? Pô, tá correndo querendo casa, mas olha que bonitinha. Essas casas são bonitas. Essas casas são bonitas. Essas casas são bonitas. Essas casas são bonitas. Olha, essa é a vizinhança dessa casa que a gente está olhando. É 10 minutos, menos de 10 minutos da escola do Orion. Então, a região boa, as casinhas bem boas também. São um pouquinho mais grudadinhas, mas... São bem bonitas, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que linda essa daqui. Bonitas as casas aqui. Não são tão... Tão empoladas. Tão iguais. Sabe? Não gosto quando as casas são tudo iguais. Bonitinhas essas casinhas. Ainda está com luzes de Natal. Bem bonita essa casa. É bem novinha. Bem bonita mesmo. Mas estamos em contrato com aquela casa. Não vou falar qual ainda, mas é uma casa que a gente amou muito. Vocês viram que nós amamos muito duas. Então, a decisão foi tomada. Vou deixar para revelar mesmo na hora que eu vou revelar qual é a casa que a gente comprou. Mas, como eu falei, quando a gente entra em contrato, muita coisa pode acontecer. Então, temos que pensar no plano B, né? Mas essa é a casa. Super bonita. A porta laranja. Bonita, né? Pintura bonita. As casas vizinhas são bem bonitas também. Vizinhança. A neve está tudo derretida já, gente. Vamos entrar. Vamos aqui entrar na casa. Bom. Bonito aqui. Nossa, bem aberto. Bem bonito. Né? Lindo a casa. Fresquinha, tudo limpinho. Piso bonito. Armário de roupa. Ah não, será que tem aqui? Acho que sim. Ah não, já é o basement. Eu gosto, sabia, do armarinho de roupa. Porque no inverno, que nem as crianças não sabem onde botar as roupas. A mochila da escola é bem bom. Talvez tenha perto da grava. É, pode ser. Nossa, quanta luz. Que lindo. E quanta janela. Que janelão. Olha que bonita. Nossa, olha a vista. O que você acha. É, não é bonita não. Por causa que a construção, né? Eles estão quebrando a montanha. Também, ninguém tem a parede entre as... Ah, é. Que engraçado. Cadê? Não tem. Ó, aqui tem. Ah, um tem. É porque os vizinhos... É que esse vizinho não colocou a grade. Que divide um quintal do outro. Nem aqui e acabou o quintal, né? E não tem tanta privacidade, porque todo mundo pode ver. É, é bem, é bem, é bem. Mas é grandinho o quintal. Ó, grandão. Ah, é bonita também. Casa Maravilhosa. Olha que linda. Nossa, é linda. Muito bonita, baby. Mas lá tem ninguém atrás. Não tem ninguém, é. Tem nada. Não sei o que vai estar lá no futuro, mas... Porque eles vão construir coisa, com certeza. Estão sempre quebrando as montanhas pra poder... Lá tem o... A coisa do trem, né? Linha do trem? Parece. Onde? É... Hum... Capaz, é. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Capaz de até esse negócio vermelho ser uma estaçãozinha de trem. Mas enfim, janelão. Maravilhoso. Maravilhoso. Que sala linda. Olha. Olha essas escadas. Tá tudo muito fresquinho aqui nessa casa. Tudo limpinho. Pintura bonita das paredes. Olha que lindo o contraste do branco com o preto, com o bege. Nossa, é muito bonita essa, baby. Que lindo. Escadarias. Muito bonita mesmo. Meu armário marrom, mas isso daí pinta. Rapidinho pinta. Só pintar. Porque tá bem bom os armários. Olha, tem uma varandinha. Muito legal. Muito linda. Maravilhosa. Eu amei essa sala. Olha que linda, gente. Aqui pra colocar a mesinha já tem um lustre. É lindo. É muito bonito. Nossa. A cozinha, ó. Bonita também. Tem a luzinha aqui, ó. Mas pra pintar é rapidinho, né? Quanto você acha que daria pra pintar nos armários desses? Uns dois mil? Três. Três e cinco mil. Três e cinco mil? Mas a gente pagou cinco mil nos armários novos? Na Flórida? Não. Foi como... Quinze mesmo. Não, velho. Acho que quinze foi a cozinha toda. Mas por isso fizemos, porque... Era mais barato. Porque o preço pra pintar não foi... Ah, é verdade. Nossa, que caro. Que horror. Mas enfim. Os armários estão bem bonitos, ó. Bem novinhos. Bem bons. Aqui, rapaz. Ah. Aqui é o armário para... Ah, e o armário de roupa de casal. Você entra na garagem. Ah, pela garagem. Ah, que legal esse espaço aqui. Garagem. Parece que tem coisas aqui, né? Então você entra pela garagem. Pode colocar um bão com algo assim para sentar. Sim, é. Tem um espacinho aqui. É. Colocar os... Vai colocar a roupa ali, ó. Coletinho, ó. Tá. Bem bom. Bem bom. Olha que lindezinho esse banheiro, gente. Que fofura. Olha que lindo que ficou. Olha. Bem bonitinho. É pintura? Ou é papel de parede? Papel de parede. Que lindo. Bonita essa luz, né? Fofo, fofo. Muito gracinha. Ó. Aí aqui tem um... Panty. Grandão também. Bem enorme. Nossa senhora. Muito grande. A ginodeira tá bem boa também, ó. Bem nova. Ah, igual a minha. Quer dizer, bem parecida. Não é igual, não. A minha lá de Flórida. Mas esse pai não é igualzinho. É, bem igual, mas... Quase é a mesma. E mais armários. Ai, que linda. Aqui. Fogão. Diferente esse fogão. Nunca vi assim sem o negócio atrás. Armários. Grondas. Olha que gostosinha a vista. Lava a louça, ó. Bonita a pia. Bem bonita. Pedra bonita também, ó. Olha só. Nossa, velho. Dá pra ver o vizinho. Dá pra ver o vizinho assistir em TV. Vamos lá. Oi, vizinho. A TV tá ligada do vizinho, gente. Nossa. Dá muito colado. Nossa, dá pra ver tudinho, gente. Tô na casa do vizinho. Ó. Do passado. Engraçado que se eu vejo eles lá, eles me veem aqui também. Então eles veriam a sala, entendeu? Não sei o que eu vi, vai com a cortina ali, né? Mas que casa linda. Uau. Muito bonita. Não sei por que esse cacho tá foado. Ah, sei. Porque meu cabelo prendeu no carro, gente. Enfim. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Muito bonita, muito alto, ó. Maravilhosa. Linda. Basement não tá finalizado, então, né? Só dou uma olhadinha lá pra ver como que tá a situação do basement. Ok. Acredito que isso daqui seja um banheiro. Caso dos canos. Aqui seria uma sala bem bonita, vista do basement. Que bonita mesmo. Eles fizeram uma academia aqui. Os americanos usam o basement sem finalizar mesmo, gente, ó. Eles usam mesmo. Bota assim mesmo na construção. Eles usam, ó. Academia. Enfim, vamos ver aqui. Eles sempre botam esse pau aqui pra poder prevenir do povo de entrar. Eu acho um badinho, né? Ó, aqui fora. O quintalzinho bem bom. Mas o povo não fechou, ó. Os vizinhos não colocaram grade. Nem desse lado, nem do outro. Mas dá pra ver que tem criança. Nas próximas duas casas. Tá vendo, ó. Essa aqui é uma casa e aquela ali é outra. Então, os dois vizinhos dos lados deixaram aberto. Mas esse fechou. E aqui não fecha porque é uma... Tá vendo? Um... Portão, assim. Sei lá como é que explica isso. Mas se quiser fechar, tem que colocar a mesma coisa que ele fez até lá a beirinha. Mas é bem bom o quintal. Bem grandinho. Bem bom o quintal, ó. Aqui em cima. Muito legal. Achei ótimo. Enfim. Isso daqui seria uma sala bem grandona. Eu amei que tem... Olha só. Tem três janelas enormes com uma vista muito boa. Olha lá a vista. Três janelonas no basement. Uma porta. Muita claridade. Muita luz. Não parece basement. Vocês viram? Agora que vocês têm uma ideia melhor de como funciona o basement aqui. A maioria não tem essas janelas, essas portas. Tem um cantinho e aqui um quarto. Ah, então é um quarto a mais. Seria um quarto e uma sala e um banheiro. Perfeito. Vamos descer. Vamos subir, né? Que linda. Então é isso. Se não der certo aquela, Deus provê com outras, né? Maravilhoso, né, gente? Bonita essa casa, né, baby? Muito linda. Ó, aqui também. Dá pra ver os vizinhos ali, a casinha do vizinho. Bem pertinho. Pra lá, pra cá. Mas é maravilhosa essa casa. As janelas dos vizinhos. Que maravilha. Olha essa vista. É bonita, assim. É as montanhas quebradas, né? Eles cortam as montanhas pra pegar minerais, minérios e também pra construir mais coisa, né? Tá vendo que essa casa é numa montanha. Ela desce, né? Era do morrinho. Nossa, que grande aqui em cima. Ó, aqui temos um quarto. Muito boa essa casa, baby. Nossa. A vista da rua, ó. Muito boa também. O pessoal brincando ali de bola com o cachorro. Aí, aqui temos um banheiro. Acho que isso é o mato. Quatro quartos. Quatro quartos aqui em cima? Que legal. O basement tem um quarto e uma salona e um banheiro. Uau. Olha que lindo. Chuveiro. Uma banheira com TV. Tô passada. Olha a banheira com a TV, gente. Nossa, esses... Gostam da TVzinha, hein? Tinha uma novelinha aqui, um BBB. Que lindo. Olha a banheira grande. Cabe todas as crianças aqui. Com certeza, mamãe e filhinhos. Muito legal. Ninguém vê, ó. Porque aqui não tem janela. Pelo menos isso, né? Uau. Tá muito boa essa casa. Armário. Aqui temos o toilette. Tem bons armarinhos também. Dá pra pintar. Aqui não é... Ah, isso aqui é falso. É igual. Isso aqui não é pedra. É madeira. Tá vendo? É madeira. Mas tem problema, né? Tem que dar um jeito. Enfim, pia dupla. Muito bonita. Bem espaçoso. Olha o espelhão. Aqui tem um closet bem grande. Muito bonito. Bem grande é um closet também, ó. Vista pro banheiro. Que esse banheiro bonito, né, gente? Que chique. Isso bonito também. Tá maravilhoso. Então, é, isso daqui é um dos quartos. Vamos ver o próximo. Tudo, muita luz, muito aberto. Nossa, muito arejado. É a vista, né? Eu gosto muito. Você só vê os carros indo... É, o Aaron sempre reclama das montanhas quebradas. Ele fala... Ai, por que o povo tá destruindo as montanhas? É... Mas eu prefiro como... Sentir que estamos em uma comunidade. Sim, que tem... É, com certeza. É. Acho que não, mas não é surpresa. Sim, é, é. E a gente acabou de passar lá na opção. A gente botou uma oferta. E aí a gente tava lá vendo tudo, né? A casa. E aí um vizinho veio e parou a gente. Não tava no carro já pra sair. Ele parou. A gente conversou com a gente. Falou assim que tinha uma vizinhança maravilhosa pra morar. Falou que a esposa dele... Ele é vizinho da frente, né? Que a esposa dele e outras nove vizinhas... Olha só. A esposa dele e outras nove vizinhas foram pra um final de semana de férias. Imagina. Você e suas nove vizinhas. Mulheres. Só as mulheres deixaram os filhos com os maridos. E foram passar um final de semana em St. George. Que é uma cidade mais ao sul. Que é quentinho aqui, né? E tá numa mansão de um dos sogros de alguém de lá. Então, tipo, uma comunidade muito boa. De vizinho super, super amoroso o rapaz. Pai de seis filhos. Paridade parecida com o nosso. Então, assim... A gente já foi lá na igreja. E já conhecemos o pessoal. Ele reconheceu a gente lá da igreja no domingo. Muito bonito esse quarto, ó. Com a janelinha. Uma janela enorme aqui. Parece um quarto das meninas. Lavanderia, né? Mostrei pra vocês. Lista aqui. Quarto de lá que eu mostrei. Aqui tem um banheiro. Bem bom também. Ó, banheiro ótimo. Mais um quarto. Lindíssimo. Lindíssimo esse quarto. Nossa, que janelão, gente. Janelão, né? O marido tá lá embaixo no carro. Enfim, enorme essa janela. Você tá doido? Uau, linda. Quarto bonito, né, gente? Ó, closet. E mais um quarto aqui. Nossa, que arejado. Quanta luz. Muito maravilhosa essa casa. Se não der certo, eu quero. Mas isso aqui é uma ótima opção. Vamos ver, vamos ver. Vem no meio das portas. Maravilhosas. O closet mais simples. É só o retão, né? Uma reta. Mas é ótimo. Depois é pra colocar outra pra chuleira e tudo mais. Mas é perfeita essa casa. Olha a vista. Nossa, que gracinha, gente. A vista. Casa dos vizinhos. Não aguento. É muito americano essas vizinhanças. Muito americano. Um sonho. Que sonho. Maravilhoso esses quartos. Eu amei. Amei demais. Olha esse escadarão. Pra mim, essa daqui seria a casa dos sonhos, assim, sabe? Muito linda. Surreal. Muito bonita. Muito bonita. Mesmo basement antes de ter finalizado ainda. Rapidinho finaliza. Se precisar, né? Se for o caso. Mas eu amei muito essa casa. Muito maravilhoso. Nossa, maravilhoso demais. Tudo que eu entendo aqui. Vamos lá. Nossa, maravilhoso demais.